Enquanto se reúne com políticos para tentar articular a candidatura para 2022, Lula também trabalha na construção de uma imagem para a campanha. Nós já vimos aqui no programa que a ordem de João Santana para Ciro Gomes é encarnar um personagem na linha paz e amor, deixando de lado todo o estoico de ataques e ofensas feitos pelo pedetista. Pelas sinalizações recentes, Lula mais uma vez vai apostar na mentira. A ideia é passar a imagem de um candidato abraçado pelo povo, pela política e atribuir a ele feitos que qualquer pessoa de bom senso percebe não ter relação com a realidade. Enquanto estava na cadeia, vale lembrar, Lula contou que chegou a ler dezenas de livros. Recentemente afirmou no Twitter que está correndo 9 quilômetros por dia. Corri 8 quilômetros antes desta entrevista e normalmente corro 9 quilômetros por dia, de segunda a sexta, porque andar pelo Brasil vai ser muito cansativo e preciso preparar minhas pernas para consertar os problemas deste país. E sobre estar nos braços do povo, as imagens falam por si. Eu queria começar cumprimentando os dois ex-presidentes que estão aqui, o companheiro João Luiz e o companheiro José Domingos, o companheiro Marquinho que está internado, está se cuidando. Quero cumprimentar o companheiro Maurício, o nosso querido prefeito Felipe. Queremos ouvi-lo, Fioza, um minuto. Tem uma outra imagem que é ele sendo escorraçado, né? Numa feira, ele aparece numa feira e Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Olha, o Lula é ladrão e o seu lugar é na prisão. Então, isso aí que nós estamos assistindo vai se dissolver, vai acabar, vai ser um pesadelo de uma noite de verão, se não tiver o apoio de uma elite que eu acabei de citar no comentário anterior, que quer se fantasiar de progressista, de centro-esquerda, de não sei o quê, e está vindo com o Lula, que nem o Fernando Henrique, né? O Fernando Henrique apoiou o Lula. Isso, sim, é complicado, porque aí, como o Supremo Tribunal Federal já fez, uma parte dessa elite, com imprensa, com não sei o quê, vai querer transformar o Lula num ser inocente. E aí, talvez ele possa até vir com força, mas isso só se o Brasil tiver enlouquecido ou se tiver virado realmente uma ditadura. Um minuto, Zé. É retórica pensar que o Brasil está dividido entre Bolsonaro e Lula. Isso não é certo. E o João Santana sabe muito bem disso e já mostra resultados, viu? Porque o Ciro Gomes está batendo no Lula e com a mesma intensidade que ele sempre bateu no Jair Bolsonaro. A expectativa política é de pegar, em primeiro lugar, esses que não querem o Lula e não querem o presidente Jair Bolsonaro. A dificuldade vai ser realmente ir para o segundo turno com esse discurso, né? Mas o Ciro Gomes, ele está fazendo um trabalho a partir de agora, se apresentando como um pacificador nos dois sentidos. Ele bate nos dois e pega os ódios de um e ódios de outro, né? Esta é a estratégia do candidato Ciro Gomes. E percebe que estamos aqui sempre falando dos três. O Ciro Gomes emplacando. Me surpreendeu a situação do Ciro Gomes na última pesquisa. É claro que não foi lá para frente, mas a minha expectativa era de que ele estivesse lá com uns dois pontos. Mas não, subiu. Sobre o Lula, a dificuldade dele andar nas ruas, a dificuldade de conversar e de dialogar é muito grande. É uma dificuldade muito grande. E, pelo contrário, o presidente Jair Bolsonaro está indo em estados hostis. Ele foi em Alagoas, dominada por Renan Calheiros, foi no Amazonas, né? E em todas as cidades, no Maranhão, está se dando bem. Quer dizer, o diálogo e o acordo do presidente Jair Bolsonaro é diretamente com o povo. Agora, viu que falta de ânimo ali nos que estavam ouvindo Lula? Só faltou o grilinho lá. Cric, cric, cric. 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 Obrigado.